Opa! Opa, desce aí! Caralho! Tudo bem? Ô, cidadão! É agora, seu policial! É isso, desce! Bora falar pra Zé Adão! É alguém que lançou! Pai! O que é do 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 que é da vida? É a vida que está falando que ele é seu, né? Muita perna pra pouco homem Caleque de milho não pode botar por mer Custa no queijo comigo e tem que dar pra ficar bem Tá morando que deixar bem o meu trabalha, né? Os meus babanãs não é Mas que a botã da tua A pôr que teve essa fé Toda a decisão E naquela ratinha Com a minha filha Porque a mãe é balé Sabia o dinheiro Eu expulgo no rocan já Será? A gente parece que fez rocanha A criatura mais rápida das cidades Então É isso aqui Será que o Thales recuperou O boost dele As habilidades Ou está ruim Acho que está dando para o gasto É isso rapaziada Deixa o bike aí E é nóis Valeu